Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou passar pra você aqui como tocar a música do Leandro e Leonardo, né? Quem é o dono dos seus olhos? Eu vou te passar aqui como tocar, vou te ensinar aqui a batida e vou te ensinar o solo, tá legal? O solo, eu vou passar o solo numa versão mais nova já gravada pelo Leonardo, tá? Lembrando que eu tô fazendo aqui no tom que eu canto, né? O tom do Leonardo é muito mais alto e eu vou fazer no tom que eu possa cantar. E um conselho que eu dou pra você, nunca tente tocar, nunca tente cantar no tom do cantor que você gosta. Ele tem a tonalidade dele e você tem que descobrir a sua tonalidade, tá legal? Senão você acaba estragando aí suas cordas vocais, né? Tentando imitar o seu ídolo aí. Então, tente sempre cantar no seu tom, procura aprender o seu tom, legal? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber os nossos conteúdos, tá certo? Então, eu vou fazê-la aqui no tom de sol, tá? Eu vou tocar ela aqui, depois eu volto te ensinando como toca. Vou tocar ela, vou te ensinar a batida, vou tocar a música lenta pra você ver e depois eu passo o solo, tá bom? Então, a música é isso aqui, ó. Lembrando que eu vou passar da maneira mais simples possível, tá? Mais simples possível, né? Umas três notas aí pra você aprender a tocar a sua primeira música, tá legal? Então, vamos lá. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra te ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta, mexe com meu sentimento, mexe com meu coração. E dê só uma noite de prazer, que eu vou contar pra você, que eu sou sua paixão. Aqui entra o sol de novo. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra te ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta, mexe com meu sentimento, mexe com meu sentimento, mexe com meu sentimento, mexe com meu sentimento. E dê só uma noite de prazer, quero provar pra você, que eu sou sua paixão. E dê só uma noite de prazer, quero provar pra você, que eu sou sua paixão. Legal, eu não sei bem a letra da música, mas ela vai pegar esses acordes aí, você viu que ela vai pegar aqui. Pega sol, se você não sabe fazer, apestando esse sol aqui é mais interessante. E a batida vai ser o seguinte, antes de eu tocar ela lenta, vai ser o seguinte, a batida, um abafado, dois pra cima, três pra baixo, quatro pra cima e cinco pra baixo. Lembrando que tem outras maneiras de tocar, mas eu escolhi essa maneira de fazer a batida aqui pra te ensinar. Um, com o polegar você faz dois pra cima, dois, com o indicador três pra baixo, com o polegar quatro pra cima e com o indicador cinco pra baixo. A gente fica aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Né, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Legal? Não sei se deu pra você entender aí, eu espero que sim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Só para tirar a dúvida de tudo, um para baixo abafando. Com o polegar você faz dois para cima. Com o indicador três para baixo. E a quarta batida é com o polegar para cima. E a quinta é com o indicador para baixo. Ficando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tchacaragá. 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 Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, para baixo abafando. Dois, né? Segunda batida é para cima. A terceira é com o indicador para baixo. A quarta para cima com o polegar. E a quinta para baixo. Beleza? Aí a música vai ficar o seguinte. Me perdoe que eu não sei bem direito a letra, mas eu vou tentar cantar aqui para ensinar para você. O solo, ele é igual, o solo do início é igual ao do meio, tá? Porque essa versão aqui é de uma música que era do Leandro e Leonardo, depois o Leonardo gravou cortando o solo, né? Então o solo vai ficar o seguinte, ó. Aí entra cantando já a música, né? Quem é o dono dos... Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra te ter um pouquinho. Eu sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra te ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta. Aí entra o solo. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem é? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra te ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta. E se vai, se vai? Eu sei que você gosta. E vai, se vai? Eu sei que você gosta. Eu sei que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem tomou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Beleza? É bem tranquilo Vai pegar Sol, Ré, Mi menor, Dó maior Vai ficar nesse ciclo aí, no campo harmônico de Sol Vou fazer ela mais lenta aqui A batida é essa Tem outras maneiras de você tocar essa música, a batida Mas eu escolhi essa pra facilitar pra você Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem tomou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Aí entra o solo, né? Aí entra o solo, né? Quem é quem tomou você de mim? Sei que Ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Sei que Ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexe com meu sentimento Mexe com meu coração E que só uma noite de prazer Quero mostrar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que Ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Sei que Ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho E agora eu vou fazer uma passagem dela aqui Pra você observar a hora da mudança Quem é o dono dos seus... Aí olhos, Ré maior Quem é Dó? Quem é Dó maior? Quem é que roubou você de mim... De mim e sol, ó... De mim... Sei que Ele não te ama Ré maior Te ama Só quer te levar pra cama Pra cama Só pra te ter um pouquinho Eu sei que é de mim Um pouquinho Eu sei que é de mim Que você gosta Gosta, Mi menor Veste com meu sentimento Final da frase sentimento Ré maior Veste com meu coração Coração e Sol Ré Coração Coração e Sol, tá? Aí Ré maior Me dê só uma noite De prazer Noite Ó Me dê só uma noite De prazer Prazer Mi menor Quero mostrar pra você Dó Que eu sou Ré maior Sua paixão Sol maior novamente, tá? Aí entra o solo, né? Ré Dó Sol Tá? Quem é o Dó Aí repete Dó Quem é o Dó No Sol, né? Quem é o Dó No Sol Olha o Ré maior Quem é Dó maior Quem é Que roubou você De mim De mim Sol Sei que ele não te ama Ré maior Só quer te levar pra cama Dó Só pra te ter um pouquinho Um pouquinho Sol Sei que ele não te ama Ré maior Só quer te levar pra cama Cama Dó Só pra te ter um pouquinho Sol Sol Pouquinho sol, né? Eu sei Ré maior E é de mim que você gosta Mi menor Mexe com o meu sentimento Ré Mexe com o meu coração Sol maior Sol maior Sol maior Aí Ré Mi De sol Uma noite de prazer Prazer Mi menor Eu vou mostrar pra você Você dó Ré maior Agora é Que eu sou Ré maior Pra você Que eu sou Ré maior Sua paixão Sol Sua paixão Sol É bem tranquilo De fazer essa música Tá bom? Só você ir treinando Acredito que você Vai pegar assim Agora eu vou te passar O solo também Que eu fiz aqui No tom de sol maior O solo ficou dividido Em duas partes Vamos lá Parte 1 Você vai pegar Mi casa 7 E vai tocar Si casa 8 Sol casa 7 Depois você vai pegar Sol casa 7 Novamente Mi casa 7 Si casa 10 Si casa 8 Si casa 10 Si casa 7 E sol casa 7 Legal? Aí a gente vai pra parte 2 E já a final Ficou dividido em duas partes Como essa versão É uma versão nova Esse solo aqui Ele repetia Na versão antigamente Mas esse solo agora É feito na guitarra E eu trouxe aqui Pro violão Com duas partes Vamos na segunda parte Agora Sol casa 7 Si casa 10 Si casa 8 Si casa 7 Si casa 8 Sol casa 9 Re casa 10 Re casa 10 Sol casa 9 Sol casa 9 Sol casa 9 E si casa 8 Ficando aqui o solo Beleza Beleza? Espero ter te ajudado com mais esse vídeo Fiz aí o passo a passo Nota por nota Pra você que é música iniciante Tá aí na batalha Como eu E quer fazer a música Quer fazer a introdução Lembrando que esse solo Ele é o mesmo Pro começo da música E pro meio Fica aí mais esse vídeo Pra você Espero ter te ajudado Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau